Oi, gente! Tem barbante aí? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse envelopinho aqui. Gente, é um jeito super simples de fazer, tá? Não tem mistério. Vou mostrando aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem. Entraram vários pedidos desse cartãozinho aqui, depois daquela ideia que eu dei de vocês fazerem o cartãozinho e colocar na caixinha do correio. E aí eu inventei esse envelope e algumas pessoas ficaram curiosas pra saber como que eu faço. Aí quando eu envio o cartãozinho, eu tô enviando um envelopinho desse daqui junto, pra pessoa se inspirar. Mas aí ela vai receber um só, né? E aí caso ela tenha dúvida, ela queira fazer mais, eu tô mandando aqui esse vídeo também. Deixando assim, salvo aqui pra ela poder fazer. Então, olha só. Essa é a proposta, ó. Você faz um porta-copo, você coloca um bilhete aqui. Nesse caso aqui no bilhete tá escrito o seguinte, ó. Oi, eu faço tapetes, toalhinhas, jogo de banheiro e porta-copos em crochê. Estou deixando um porta-copo de presente para que você conheça o meu trabalho. Visite o meu Instagram pra ver mais peças. Espero que goste. Aí aqui eu deixei o espacinho pra pessoa assinar. Aí aqui o espaço pra colocar o WhatsApp e o Instagram. Então, algumas pessoas compraram lá pela minha lojinha. Tô vendendo o kit com 40, tá? E aí, a proposta. Você faz o porta-copo, você coloca aqui o cartãozinho. Você vai colocar no envelope. E lembrando que você pode fazer isso aqui pra qualquer arte que você faz, né? É só mudar ali. Eu coloquei tapete, porta-copo. Mas se você faz agenda, se você trabalha com amigurumi, né? É sempre importante colocar uma amostra do que você tá dando pro cliente, daquilo que você faz. Um só, gente, pra que ele fique com vontade de comprar mais um. Trabalha com papelaria? Manda um adesivo. Trabalha com coisa de escola? Manda uma cadernetinha, sabe? Tudo ali estrategicamente pensado e usando alguma coisa que não gaste muito dinheiro. Um investimento pequenininho em algo grande que vai te trazer um retorno bem legal pra quem tá querendo vender aí na cidade e não consegue. Então, olha só. Vou mostrar pra você como eu faço. Eu comprei esse papel aqui, ó. É o papel craft. Essa é uma bobina que tem 30 centímetros. Aí você consegue comprar de 30 centímetros, 40, 50, 60, né? Você compra o que você quiser. Eu comprei a de 30 centímetros porque era mais barato. Já tem tempos que eu tenho aqui em casa. Vou deixar o link da loja que eu comprei na Shopee. E aí, quem quiser, dá uma olhadinha lá. Ó. Gente, tudo que eu faço é o mais básico de tudo, de tudo, de tudo. Eu tento simplificar assim horrores. Então, qual a largura do negócio que eu vou usar? Não tem 30 centímetros aqui? Deixa eu virar um pouco o celular pra baixo. Não tem 30 centímetros aqui, ó. Eu simplesmente peguei a minha régua que também tem 30 centímetros e vou virar ela assim, ó. Tá? Vai dar mais ou menos 31 centímetros porque essa minha régua tem esse espacinho em branco aqui e tem também um espacinho em branco aqui. Então, estipulo mais ou menos 31 centímetros. Mas você pode fazer do jeito que você quiser ir, conforme a sua régua e a sua facilidade. Então, eu só marco. Marco aqui, só pra não ter perigo de fazer errado, porque eu sempre erro nas coisas das medidas, sabe? Ó. Marco com a caneta aqui e marco aqui. Depois eu vou ali e... Corto com a própria régua mesmo, assim, ó. Deixa eu ver se tá dando pra aparecer. Aí eu coloco aqui, ó. O legal de fazer tudo na medida da régua é que tudo fica bem facilitado. Então, ó. Fiquei com um quadrado, na verdade, de 30 por 30. Ficou com 31, né? Porque se eu tivesse que tirar um centímetro ali ia me dar mais trabalho. Então, ó. Com esse negócio já cortado. Você pode cortar vários, né? Eu vou fazer também com folha de sulfite depois, só pra mostrar pra vocês, pra terem uma ideia. Eu deixo, gente, mais ou menos um dedo aqui, ó. É tudo de olho mesmo, mas você pode medir. Ah, eu vou deixar menor, vou deixar maior. O jeito que fica mais fácil. Pra mim, eu coloco aqui mais ou menos um dedo, um centímetro, meio centímetro e pronto. Alinho e marco. Ó. Essa parte que sobrou, eu dobro pra cá, ó. Tá vendo? Só pra ajeitar. Ficou assim, ó. Tá vendo? Essa orelhinha aqui que eu dobrei, eu vou passar cola. Pode usar a cola normal. Essa é uma cola branca da Acrilex, mas é porque eu tinha aqui. Pode ser cola de escola. Porém, como eu tô gravando o vídeo, eu vou usar essa cola aqui, que é a cola pano. Por quê? Porque ela cola mais rápido. Porque se eu fosse usar agora uma cola de escola, eu ia ter que esperar secar, né? Então, essa daqui ela cola quase que na hora. Inclusive, alguém deu a sugestão de eu usar cola... Uma cola diferente lá, que eu esqueci o nome. Quando eu for comprar cola de novo, eu vou testar umas colas diferentes. Mas, por enquanto, eu vou usar tudo que eu tenho em casa até acabar. Ah, cola de silicone, a pessoa deu a sugestão de usar. Ó, então, colei aqui direitinho. Cola bem certinho pra não ficar umas rebarbinhas assim, ó. Tá vendo? Virando. Aí, você passa mais cola. Só pro acabamento ficar bonitinho, né? Esse meu papel craft, essa bobina aqui, um lado vem toda mastigada. Não sei porquê, não sei se todas são assim, mas se vocês repararem, tá vendo? Ele vem assim mesmo. Eu vou mostrar no rolo. Ó, tá vendo? Veio todo mastigadinho aqui, ó. Então, eu ajeito. Né? Eu passo aqui a minha régua. Marco com a caneta mesmo, né? E daí, eu ajeito com a tesoura. Só pra ficar um acabamento melhorzinho, né? Já que a gente vai fazer, vamos fazer direito. Mas, assim, se tiver tempo. Se não tiver com tempo também, deixa do jeitinho que veio, tá? Quanto mais capricho você mostrar nessa obra, melhor, né? Nessa amostra. Porque você tá dando uma amostra pro cliente. Então, essa amostra tem que cativar ele logo de cara. Fiquei assim, ó. Um rolinho aqui, ó. Certinho. Eu vou ver o lado que eu acho que ficou mais bonito aqui, ó. Pra ser o lado de cima. E o lado que eu achei que ficou menos bonito, eu vou pôr pra baixo. Vou alinhar um pouquinho mais aqui. Olha só. Tá? Já vou colar essa parte. E vai ser o fundo do meu saquinho. Passa a cola aqui, ó. E cola. Ele vai ficar comprido mesmo aqui, mas é porque eu usei a largura certinha do papel craft. Da bobina, né? Eu poderia comprar uma bobina que tem 50 centímetros, por exemplo, e fazer com 25 centímetros de largura. Isso aí é uma coisa que a gente vai adaptando conforme vai fazendo. Por que que eu tô fazendo assim? Porque eu tenho essa bobina aqui em casa. Eu vou aproveitar o que eu tenho. Ó. Tá pronto o meu envelope. É só isso, gente. É como se fosse um saco de pão. Aí, qual que é o charme aqui? A dobra. Tá vendo? Essa dobrinha que eu fiz, os furinhos pra pôr o barbante. Aí, normalmente aqui eu ponho três dedos. Mas pra facilitar aqui, pra padronizar, eu resolvi usar a largura da régua. Ó. Você coloca aqui assim e dobra. Ó. Faz certinho e dobra. Antes de marcar, você ajeita assim, ó. Por cima da régua mesmo, ó. Pra acertar, tá vendo? Ó, tá vendo aqui a ponta da régua? Vou fazer até pra cá. Só pra alinhar mesmo aqui, ó. Então, ele ficou certinho na largura da régua. Não ficou? Vai ajeitando até ficar. Aqui tem quanto, ó? Tem quatro... Não, tem quase quatro centímetros. Três centímetros ponto oito, tá? Eu dobro duas vezes. Então, eu dobrei a primeira. Eu dobro a segunda. Aí, já não preciso mais da régua, né? Viu que ficou certinho aqui? Ó. Aí, olha só. Tá vendo que aqui tá a emenda da dobra? Se você não gostar de deixar essa emenda pra frente, você pode virar o contrário e deixar pra trás. Só que daí, olha só o que que vai acontecer. Vou fazer aqui. A dobra vai ficar aqui, ó. Aí, você escolhe se você acha que fica feio aqui ou se você acha que fica feio aqui. Vai dar escolha de cada um, né? Do gosto. Então, eu vou deixar aqui, ó. Porque eu acho que fica mais bonito quando tá lisinho, assim, sem nenhuma marcação, certo? Ok, dobrei duas vezes. Ficou bem grandão, né? Mas, tô usando aqui padrão. Se eu tivesse usado três dobras, aí tinha ficado menorzinho. Só que, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se você for colocar na caixinha do correio de alguém, eu acho que chama muito a atenção quando ele tem um tamanho padronizado, sabe? Um tamanho grandinho. Ela vai ficar curiosa de abrir a possível cliente, né? Então, eu pretendo, se eu fosse fazer, eu pretendo ficar, pretenderia, né? Ficar fazendo nesse tamanho aqui mesmo. Dobra aqui no meio só pra achar o centro do papel. Tá vendo? Ficou um risquinho aqui. Ah, deu uma amassadinha. Mas aí, você passa o dele e desamassa. Esse papel craft, ele é ótimo. Eu tô usando esse furador aqui, gente, ó. Simplesinho. Nem sei se ele tem numeração nem nada. Uma dessas coisas que a gente compra achando que um dia vai usar, chegou o dia. Aí, aqui, olha só como que eu faço. Tá vendo que a marcação tá bem aqui? Eu ponho meu dedo ao lado da dobra e corto aqui e furo aqui, ó. Bem junto ao meu dedo. Certo? Aí, eu viro ao contrário. Onde que tá o amassado? Tá aqui, ó. Tá vendo? Eu ponho meu dedo aqui de novo e faço a mesma coisa. Eu enfio o furador até o final pra ficar na mesma altura. Ó, ficou assim. Fica quase perfeito. Não fica perfeito, não. Mas, se você quiser fazer perfeito, você vai melhorando aí. Aí, eu vou pegar uma sobra de barbante. Um pedaço, assim, aleatório que acaba ficando. E aí, eu fiz vários testes aqui pra achar o tamanho que ficasse melhor. E aí, o tamanho que eu gostei mais foi o dobro... Aliás, o dobro não. O triplo da largura. Olha só. Coloca aqui, ó. Um... Dois... Três. O triplo da largura. Gente, eu gosto de achar umas coisas, assim, bem fáceis de resolver. Pra não ter que ficar medindo, sabe? Aquelas coisas assim. Lembra da história lá do preguiçoso. O preguiçoso, ele só não fica rico porque tem preguiça. A gente abrevia tudo. A gente simplifica tudo, né? E a gente ensina tudo de graça que não tem paciência pra fazer coisa paga também, não. Então, ó, tô aqui com minha cordinha. Vou enfiar de trás pra frente aqui mesmo. Os dois de trás pra frente. Você pode pôr o cordãozinho que você quiser. Se tiver um cordãozinho bonitinho aí que você comprou e nunca usou, coloca ele. Não corta os seus barbantes à toa, não. Ai, comprei um fio aqui, brilhante, não sei das quantas. Nunca achei como usar. Vai ser usado aqui no envelope. Aí aqui é aquela história do dom de fazer laço. Algumas pessoas tem, nascem com um dom. E tem outras que fazem o laço na força da vontade. Sou eu. Então, vamos lá. Tentar fazer um laço bonitinho aqui, ó. Nem vou tentar ensinar porque eu também não sei não, tá? Eu vou tentando, tentando, ajustando. E aí, quando eu acho que ficou bom, eu paro. Daí você vai, ó, eu faço. Daí depois eu venho ajustando aqui, tentando deixar do mesmo tamanho. Bem bonitinho. Às vezes fica bem bonitinho, às vezes fica horroroso. Mas o segredo, gente, é não desistir de fazer. Às vezes você tem o dom e nem sabe, hein? Vai fazer o laço pela primeira vez e fica lindo. Às vezes você passa a vida tentando fazer laço e fica feio. Fala aí. O que vocês acham, hein? Hum, parece até que eu não sei sabendo, hein? Ó, ficou bem bonitinho. Se você for uma pessoa caprichosa, que tem um monte de miçanguinha, bolinha, coisinha aí que você não usa, comprou pra fazer um artesanato e nunca fez nada, pode colocar uma bolinha aqui. Eu não vou colocar, gente. Eu vou fazer desse jeito mesmo. A ideia é economizar o máximo. Eu não tô deixando esses bilhetes nas caixinhas de correio, porque as minhas vendas são sempre pela internet. Eu já tenho a minha loja e tal. Mas eu gostei tanto da ideia que essas amostras que eu tô fazendo pra poder mostrar pra vocês, eu uso pra enviar pros clientes. Então, o que que eu vou colocar aqui? Quem comprar esse cartãozinho lá na minha lojinha, eu tô mandando uma amostra do jeito que eu envio no envelope. Assim, a pessoa tem o envelope lá, né? Pra olhar e ver mais ou menos como que é a ideia. E tem também o porta-copes que eu deixei aqui dentro, né? Pra se inspirar. Não que ela vá usar necessariamente e tal. Vocês viram que, apesar de ser uma coisa assim, que eu vou ter um gasto, vamos dizer assim, com uma bobina de papel craft, vou ter um gasto usando a sobrinha de barbante pra fazer a amostrinha, pra mandar pras clientes que compraram o papelzinho. São coisas que, na verdade, eu já tive gasto, são coisas que eu já tenho parado aqui em casa e eu tô utilizando isso de uma forma positiva. Passando aqui uma ideia legal pra vocês, né? E deixando no ar aí pra que vocês transformem isso da melhor forma possível e reverta em vendas. Converte em vendas, gente. Então, olha, esse aqui já tá pronto, né? Assim, a minha amostra, mas eu vou fazer outra pra colocar aqui. Nesse primeiro que eu fiz. O cordinho tá aqui. Bora lá, né? Olha só, tá aqui o papelzinho, muito bonitinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu, nesse caso aqui, como eu tô dando a sugestão aqui de fazer com papel craft, você não precisa comprar um monte de papel. Você pode comprar uma bobina dessa aqui e usar ela pra tudo. Então, eu vou cortar o próprio papelzinho aqui mesmo, ó, pra aproveitar. Deixa eu colocar esse aqui. Quanto tem? Quanto mais ou menos? Dois dedos, gente. Dois centímetros. Se o seu dedo for gordinho, um centímetro. Um dedo só tá bom, né? Mas é uma tirinha assim, ó. Que eu faço meio que de olho mesmo, ó. Tá vendo? Eu vou até medir, pra não ficar dúvida. Gente, três centímetros, tá vendo? Aqui. Então, meus dois dedos são três centímetros. Tá aqui. Você pode simplesmente colocar o porta-copos. Já tem o passo a passo desse porta-copos aqui no canal, tá? Lembrando que você vai utilizar isso, vai converter, vai usar essa ideia pra aquilo que você faz. Sempre tem alguma coisa. O que que eu podia mandar? Trabalha com fio de malha? Faz uma pecinha e fio de malha. Trabalha com lã. Ah, tem uma pessoa que perguntou. Nossa, eu faço sapatinho de bebê. O que que eu poderia enviar? Porque daí um porta-copos não faz muito sentido, né? Se você quer um sapatinho de bebê. Gente, sabe aqueles chaveirinhos que tem, assim, o formato de roupinha de neném, sabe? Até aquele da florzinha que eu já ensinei aqui. Deixa eu pegar. Olha só. Lembra daquele chaveirinho? Tem o passo a passo aqui no canal. Se você faz produtinhos pra bebê, vai ficar lindinho porque ela vai ver o seu ponto, ela tem neném em casa, às vezes tem uma mulher grávida. Propositalmente, você dá um brindezinho desse, né? Fala sério, hein? Vai dar certinho. Então, dá alguma coisa que faça sentido com aquilo que a gente vende. Tá? Eu tô dando porta-copos, né? Sugestão de usar porta-copos porque eu faço mesa posta, faço suplá, certo? Ó, aqui você pode pôr assim, ó, só prendendo assim, né? No caso, o que que eu faço? Eu faço um desenho, eu faço uma marcaçãozinha aqui com o furador. Eu acho que fica mais bonitinho, ó. Vou fazer com o de florzinha. Ó, tá vendo? Eu acho que destaca mais aqui, ó. É um charme, tá vendo? Mas não é necessário. Você faz se você tiver o furador aí. Dá pra cortar na mão também. Ó, vou usar o mesmo durex. Eu gosto de colocar assim, atravessado, gente, o durex, ó. Pegando no papel branco pra que quando a pessoa tira de lá de dentro, o papel, o porta-copo venha junto, assim, não escorregue, né? Então, daí, aqui pronto o bilhetinho, né? Pronto, porta-copos pronto. Vou pôr aqui dentro. Ficou bem grandão. Sobrou aqui, ó, mais ou menos uns quatro ou cinco dedos. Mas, se eu cortar, vai ficar aquele monte de picote guardado aí. Então, na minha opinião, é melhor eu usar logo do jeitinho que tá. E aí, é legal. Se você comprar, por exemplo, uma bobina que tem trinta metros, e você tá cortando de trinta em trinta centímetros, vai dar pra dez. Mas, se você comprar uma bobina lá que tem sessenta metros, já dá pra vinte. Se você diminuir um pouco esse envelope, ó, porque aqui sobra, tá vendo? Tanto que sobra, mais ou menos três centímetros. Você vai fazendo cada vez mais. Eu gostei desse tamanho aqui, porque eu acho que chamaria a minha atenção. Se eu chegar em casa e encontrar um pacote desse aqui, na minha caixinha do correio, com certeza eu vou entrar e vou ficar ansiosa pra abrir, sabe? Né? Se eu pegar um pacotinho pequenininho, às vezes eu fico achando que é propaganda de mercado, né? Aí, aqui o laço. Tem uns lacinhos que vêm de pronto também. Mas, assim, eu aconselho você a tentar fazer, não sei que dê muito ruim, sabe? Dê muito errado, você fala, não, não tem jeito, pra mim não dá, eu desisto de fazer laço. Aí, você pode comprar alguma coisa, assim, facinho de fazer. Ó. Ai, ficou um maior que o outro, porque a gente não é boa com laço, então a gente corta. Ok? Aí, olha que bonitinho que ficou. Fala a verdade. Aí, agora eu tenho que fazer mais dois. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo aqui na guilhotina. E já vou usar isso aqui nos meus pedidos, tá? Não vai ficar guardado aqui, esperando um belo dia, nada disso. Ai, eu achei fofinho. O que vocês acharam? Olha que belezinha. Então, aí eu tenho essa guilhotina. Digamos que eu vou fazer em grande quantidade isso aqui e tal, né? Aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa legal. Eu não faço assim, gente, todos os dias, não. Mas eu tô... Gostei tanto da ideia que eu tô querendo fazer. Mas eu uso a folha de sulfite e acaba sendo mais prática. Olha só. Essa guilhotina, ela tem um negócio de puxar aqui, ó. Calma. É meio duro. Ai. Eu nunca uso, então ele é durinho. Então, você consegue olhar, usar a medida daqui. Deixa eu puxar isso aqui pra lá. Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu rolo. Meu bobina, né? Rolo não. É bobina que tem que falar. Aí eu vou colocar aqui por baixo. E daí eu quero 31 centímetros, né? Aqui ele tem, ó. 13, 14, 15, 16. Aí vai indo. Eu vou colocar aqui no 31. Vou colocar 30. Já tá. Porque daí eu uso essa parte aqui como medida e fica mais fácil de fazer, de padronizar, né? Deixa eu puxar mais pra cá. Acho que não tá aparecendo direito. Ó. Tá vendo aqui a bobina? Coloquei. Ajeito ali no lugar que eu quero, no numeração. E só passo aqui o meu trem. Ó. Já tá cortado aqui, ó. De 30 centímetros. Aí eu venho de novo com a bobininha. Eu vou fazer mais dois, só. Tem só quatro pedidos desse... Do cartãozinho. Aí eu uso esse... Esse tipo de envelope pra inspirar mesmo. Pra que a pessoa... Ela tá com dúvida como que faz. Ela vai dar uma olhadinha lá e depois ela vem olhar esse vídeo aqui. Eu espero de todo o meu coração que dê certo. E já tem gente fazendo, né? Ó. Então, tá vendo? Olha só. Certinho. Aí, já cortei. Posso cortar aqui e pegar um dia. Ai, digamos que eu vou fazer isso aqui pra mim. E eu quero ter um monte de... De envelope desse. Posso colocar aqui... Fazer uns 50 em um dia só. Usar a minha bobina inteira cortando com isso aqui. Mas vocês viram que eu mostrei. Fiz questão de mostrar cortando na mão mesmo. Que é pra mostrar que todo mundo consegue fazer. Eu mesmo nem sabia que existia aquele tipo de cortador, gente. Comprei um dia aí que eu vi um negócio de papelaria. Me apaixonei e fiz. Ó. Eu tenho a impressão que um lado do papel craft é mais bonito do que o outro. E não é aquele que é brilhante, tá? É aquele todo fosco. Mas eu tenho essa impressão. Então, eu tento respeitar aqui o olho. Se eu achar que tá mais bonito, fica. Aí, eu deixo aqui, ó. Um dedinho. E marco. Coloquei. Vou fazer rapidinho agora e vou conversando sobre a ideia, né? Talvez as pessoas não tenham visto aquela ideia que eu coloquei. Gente, a ideia é... Às vezes, você tem os crochê. Você fez um monte de peça. Você tá desesperada. Não consegue vender. Não consegue encomenda, né? Às vezes, você já vendeu bastante, assim, pras pessoas que moram por perto. As pessoas que conhecem. E você tá precisando, né? Expandir essa informação. Você não mexe muito, por exemplo, com a internet, né? Aí, você tá querendo expandir essa informação. Então, o que você faz? Você vai lá e... Vou cortar aqui que tá feio, tá? Cadê? Ah, tô procurando a tesoura. Então, aí você quer expandir. Você pode pegar um dia onde você for pra alguma região, assim, diferente da onde você mora. Pra, às vezes, um bairro um pouco mais distante. Às vezes, você tá fazendo uma viagem pra cidade vizinha, né? Vai fazer uma consulta médica, assim. Vai acompanhar alguém numa consulta médica. Você vai ficar esperando um tempão. Aí, você vai colocando na caixinha do correio. Vai colocando o quê? Faz uma amostra do seu trabalho, uma amostra pequena, que não gaste muito, que é super econômica. E que você sabe, você acha, pelo menos, que quando a pessoa receber, ela vai ficar super animada. Esse aqui eu vou fazer com três dedinhos aqui, que eu acho que fica mais bonitinho, tá? Então, aí você acha que vai causar um bom impacto, a pessoa vai gostar. E aí, você vai lá, coloca, quando a pessoa chegar em casa, ela vai abrir e vai achar que ficou lindo. Ó, a diferença no tamanho, gente. Quando eu faço três dedos e quando eu faço ali seguindo a régua. Ó, dá uma boa diferença. Esse aqui fica mais pra quadradinho, né? Vou fazer desse jeito mesmo, que eu já dobrei, né? Ó, e agora eu vou furar. Então, daí você vai deixar na caixinha do correio uma amostrinha, uma amostra simples, econômica, que não gasta. Se você vende roupinhas pra bebê, você pode fazer um chaveirinho assim. Por que chaveirinho, gente? Gente, olha só a minha ideia aqui na minha cabeça, né? Chá de bebê, a pessoa vai dar uma lembrancinha, ela pode comprar um chaveirinho. Digamos que você seja essas pessoas bem prendadas que não faz só florzinha, você faz também aquelas roupinhas, mini sapatinhos, sabe? Eu já vi umas lembrancinhas de mini sapatinho de crochê, que eu achei a coisa mais linda do mundo, gente. E dá pra você oferecer como lembrancinha de chá de bebê, chá revelação, né? E a pessoa vai ter uma amostrinha ali do seu trabalho. Tem que ser uma coisa que no primeiro momento o cliente vai entrar em contato pra saber o preço e vai ser baratinho. Ah, eu queria saber quanto que custa esse chaveirinho aqui. Você vai dar um preço bem baratinho e aí você vai mostrar as outras coisas que você faz. E aí ela vai se interessar ou ela vai comprar aquilo ali que tá bem baratinho mesmo. Então, baratinho quanto? Gente, um valor de acordo com a sua realidade. Se na sua cidade... Ó, esqueci de pôr o negócio lá dentro. Se na sua cidade o barbante é muito caro, a linha que você usa é muito caro, então você vai colocar um pouco mais caro o seu produto. Se na sua cidade você consegue comprar produtos de fábrica numa quantidade muito grande, com frete grátis, você pode colocar um pouquinho mais barato. É a realidade que você tem. Traz isso pro seu dia a dia, tá? Cada um tem uma realidade diferente, então... Aí vocês falam assim... Ah, mas você devia falar por quanto você venderia, por quanto você faria. Não tem como eu passar porque os valores que eu pago no barbante são diferentes dos barbantes que vocês pagam. Gente, tem três tipos de pessoas, três grupos, né? De artesã, né? Aquela que tá começando, que não tem dinheiro, direito pra investir. Tem que começar do zero mesmo, com um pouquinho que tem, fazendo o melhor que pode. Tem aquela que tá, assim, no nível intermediário, que é onde ela já tá fazendo as encomendas, né? Ela já pode investir um pouco mais porque ela já sabe as coisinhas que ela vende. E tem aquela que já tá num nível, assim, onde ela não tá desesperada pra fazer nada. Ela tá só fazendo porque a vida já tá fluindo, né? Pra ela. As coisas já estão, assim, dando certo, vamos dizer. Ela ainda não tá lá no topo, porque não existe topo, tá? Não existe. Todo mundo que tá aí, por mais alto que pareça que ela tá, ela não tá no topo. É... Todo mundo tá no nível intermediário, só que tem uns que tão intermediário bom, né? É tipo nota B+. Todo mundo quer tirar um A, mas aí a pessoa tira um B+. É quase A. Mas não é A, não. É quase A. Quem já tirou A+,? Eu já tirei A+, em português. Vocês acreditam? E eu, ó, nem sou a rainha do português aqui, falo um monte de coisa errada. Mas na escola, pelo jeito, eu era muito boa. Daí eu tirei um A+, ou seja, eu tirei um A+, do que as outras pessoas que tiraram A. Por que será? Né? A minha professora, ela dava nota por comportamento. Então, né? Os alunos comportados ganhavam esse mais aí no final. Então, beleza. Tem três tipos de crocheteira. A que tá começando e não pode investir quase nada. A que tá intermediária, então ela não pode investir muito, mas ela já sabe um pouco melhor onde investir. E a que tá naquele nível ali A+, A+, não. B+, né? O que que acontece com quem tá ali no nível um pouco mais avançado que a intermediária? Ela já tem uma experiência pra saber onde investir. Então, pra ela compensa comprar 50kg de barbante que vai sair a 15 reais. Que vai sair a 10 reais cada quilo. Sabe assim? Porque ela já tá num nível mais avançado. Ela pode fazer esse investimento. Quem tá começando, começa com o que tem da melhor forma possível. Então, ah, o barbante aqui é muito caro. Então, compra um barbante mais barato pra fazer. Ou compra o caro. Faz um cálculo pra você ver como que você consegue atingir isso aí. Olha que fofura, gente. O que que vocês acham? Até que eu fiz bonitinho esses... Esses... Como é que chama? Os laços, né? Não ficou lá todo feio, não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Assina o sininho de notificação em todas, gente. Dá uma olhada lá na minha loja. Que eu coloquei esse cartãozinho aqui, ó. Eu coloquei 40 cartãozinho a 12 reais, tá? Eu não sei quanto tempo que eu vou deixar esse preço. Porque, assim, é tudo bem simples. Eu não sou papeleira. Tô fazendo as coisas, assim, o mais... O mais simples possível diante das minhas condições. Que eu também não tenho muitas condições, assim, de fazer o melhor do mundo. Né? Tem uns defeitinhos. Tem uns tortinhos. Tem umas coisas que não estão lá 100%. Mas eu tenho esse papel aqui em casa que eu comprei quando eu comprei a impressora. Então, saiu bem baratinho pra mim por causa da promoção, por conta da impressora. Já vai fazer um ano, mês que vem, que eu tenho esses papéis. Então, não me custa nada vender, né? Impresso, assim. Quem sabe ajude, gente. Eu tô torcendo muito pra que ajude vocês. Que dê certo e que, a partir desses bilhetinhos, vocês consigam muitas encomendas aí na cidade de vocês, na região de vocês. Por onde quer que você vá. E, gente, sugestão pra vida. Se você puder, vá você mesmo entregar esses cartõezinhos de porta em porta. Não precisa ser de mão em mão pra pessoa. Coloca no caixinho do correio e vai embora. Por quê? Se você for só colocando em ir embora, você vai falar com muito mais pessoas. Se você parar no portão pra conversar, aí você vai entrar no bate-papo. E a gente ama conversar sobre crochê, sobre artesanato e tal. Às vezes vai até comer um bolo na casa de alguém. Porém, nesse primeiro momento, é a questão da divulgação. Aí vai ter gente falando, Ah, mas essa interação com a pessoa, ela também faz com que as pessoas comprem. Só que daí eu tenho um porém aqui, que só quem chegou no final do vídeo vai dizer, vai ouvir, hein? Às vezes você se aproxima demais das pessoas e você dá oportunidade pra elas quererem de graça. É sem querer, gente. A gente faz essas coisas assim, meio que a gente banaliza o nosso trabalho, sem perceber. A gente vai lá e comenta, Ah, não, eu comprei esse fio aqui, nossa, peguei uma promoção. Do nada a gente fala, né? Ah, não, porque eu tô com o estoque parado, então eu resolvi fazer essa divulgação aqui pra ver se vende. Entendeu que a gente mesmo se atrapalhou e passou a informação que não devia e aí a pessoa já acha que dá pra você vender um pouquinho mais barato. Ah, se você tá fazendo com sobra de barbante, gente, eu vou conversar mais um pouco com vocês e vou fazer o biquinho desse porta-copo aqui. Porque, gente, eu tenho que trabalhar, né? Faz o quê? Fica enrolando, né, minha gente? Vou pegar esse rolo aqui que eu já tinha feito, deixado um pedaço aqui pra fazer depois, pra fazer o biquinho do porta-copo e bora continuar a conversa. Olha só. Então, eu não sei se vocês compreendem o que eu tô falando. É pra vocês não conversarem com ninguém? Claro que não. Eu tô falando assim. A questão aqui desse bilhetinho é uma questão de uma divulgação, sabe? E aí eu percebo que eu, por falar demais, conversar demais, eu sou uma pessoa que adora um bom papo. E daí eu acabo cometendo esses erros de passar informações que não cabem ao cliente que tá comprando, sabe? E aí eu percebo que eu acabo me prejudicando. Depois que eu termino de falar, eu penso, ai, meu Deus, Lucélia, né? Mas aí já era. Então, o menor contato possível é o que vai te ajudar a atrair pessoas que estão interessadas em comprar. E aí, inevitavelmente, você vai fazer umas amizades. Porque tem gente legal pra tudo nesse mundo, né? Tem as inimizades e tem as amizades. E a gente acha mais gente legal do que gente chata, tá? Essa é a regra da vida. O problema é que as chatas impactam, né? Ela deixa uma ferida, né? Aí o que que acontece? Conversa, coloca ali na caixinha do correio, vai embora. Ai, alguém vai ver. Oi, o que que é isso aqui? Aí você, oi, tudo bem? Conversa um pouquinho e sai. Faz de conta que tem um patrão olhando e falando. Ué, vai ficar conversando o dia inteiro ou vai trabalhar? Esse patrão é você. E aí nada impede também, se você encontrar uma pessoa bem legalzinha, de conversar bastante com ela e tal. Mas tô dizendo assim, não deixa que isso te atrapalhe. Às vezes você perde um tempão na casa de uma pessoa que tá só querendo conversar. Ué, por que que tá segurando aqui? Pera aí. Tá só querendo conversar, tá só querendo bater um papo e tá perdendo de vender na próxima casa, onde você ia só entregar o bilhetinho e ela iria comprar, né? Eu espero que tenha dado pra entender, que ninguém entenda isso de uma forma assim, meu Deus, a mulher é antissocial ao extremo. Não é isso não, gente. Eu já passei por essas fases onde a gente dá um pouquinho de liberdade, acaba se perdendo, acaba se boicotando, né? E a parte mais importante do seu trabalho é o seu tempo. Quando você souber administrar bem o seu tempo, aí você vai conseguir ganhar bastante dinheiro com isso, vai conseguir fazer disso o seu trabalho, o seu emprego de verdade, sabe? E essa é uma coisa assim que faz a gente pensar, refletir bastante. Não tô dizendo pra ninguém ser grosso com ninguém, hein? Não tô dizendo pra ser ignorante. Ai, deixa eu ir embora que você tá me atrapalhando, né? Não. Tô dizendo pra você ter o bom senso de ah, vou ficar aqui e conversar um pouquinho, mas vou embora. Às vezes você volta num outro dia, né? E bate papo, mas hoje a ideia era só fazer a divulgação. Eu espero de verdade que vocês façam essa ideia de dar um porta-copo, de dar um mimozinho, eu acho que ela atrai mais a atenção do que se você simplesmente colocar um papelzinho na caixinha do correio. Eu falei isso no outro vídeo, né? Se você pegar um papel e der na mão de alguém, talvez ela nem leia, talvez ela vai dar dois passos e jogar no lixo. Eu faço isso quando eu vou na cidade. Às vezes eu tô na correria, alguém me entrega um papel, tá escrito dentista. Aí eu penso que é pra você entrar no consultório do dentista e fazer uma análise. Eu não preciso ir no dentista, eu já tenho um dentista onde eu vou, então não é interessante pra eu ler esse papel, eu nem leio. Às vezes depois eu vou ver lá era até alguma coisa interessante, uma mensagem bonita pra alguém que é dentista, uma comemoração de alguma coisa e por acaso, a palavra dentista foi a que destacou ali na hora que eu vi, sabe? Mas eu falo como eu me comporto dessa forma na rua. Sempre que eu saio, eu saio com pressa, eu saio assim, não tô atrasada, mas na minha cabeça é como se eu tivesse. Eu quero resolver o mais rápido possível tudo que eu tiver que resolver pra voltar pra casa, pro meu emprego, que é o crochê, né? Pra minha família que fica aqui conversando comigo o dia inteiro enquanto eu faço crochê, né? Pra assistir minhas férias com... Minhas férias, ó... Minhas séries, né? Com as minhas meninas, com filmes de ficção com meu marido, até futebol eu assisto com meu filho que eu nem gosto de futebol, mas eu assisto. Documentário sobre o futebol, agora a gente tá nessa fase aí. É futebol, acabou o jogo do futebol, a gente vai assistir um documentário sobre o futebol, as histórias do Sequelada, aí tem os vídeos no YouTube, os melhores gols, gols mais bonitos, os acidentes que acontecem no futebol. Tem dia que é só futebol e eu não gosto de nenhum desses vídeos, mas eu assisto porque a parte interessante não é o vídeo, é a conversa. Aí o meu filho assiste um pedacinho e vem, mãe, você quer, né? Mãe, você quer? Daí eu, né? Eu gosto. Adolescente, né, gente? Adolescente, quando encasqueta com alguma coisa, vai até enjoar. Aí depois não gosto mais de futebol, mas pelo menos essa lembrança de que a gente fica aqui falando mal do jogador, falando mal da jogada, falando mal da eu, reclamando, meu Deus do céu, quanto tempo tem esse jogo? Aí eu vou olhar, nem é um jogo, é uma reprise de uma, sei lá, o campeonato, o Libertadores, eu já assisti três jogos e não deu em nada, não entendi nada. Mas o que importa é o tempo que a gente passa com eles, né, gente? Essa fase de adolescente é legal, tem gente que fala, ah, fica tudo revoltado, fica mesmo, mas é um revoltado que a gente contorne, pelo menos os meus aqui em casa são bem sossegadinhos, né? Tudo adolescente, tudo véio, eu falo, tá, vocês estão tudo véio. Enfim, gente, era, nem sei porque eu tô falando sobre isso, mas enfim, ó, toda vez que eu vou na cidade eu fico na maior correria querendo voltar logo pra casa, que eu adoro ficar na minha casa, eu vou ser uma dessas véia que lava a garagem, cuida das plantas e dos bichos, sabe? E provavelmente não vou ser o tipo de velhinha que fica sentada na praça. Talvez eu mude, talvez eu mude, não vai saber, né? A vida, ela é cheia de mudanças, mas se seguir o rumo que tá aqui, você é dessa véia que não sai de casa. Mas, eu gosto demais de ficar em casa, de ficar sossegadinha, então eu saio correndo, volto pra casa correndo, às vezes eu pego uns bilhetes e coloco na minha bolsa e às vezes eu só vou ver de novo quando eu vou arrumar a bolsa, meio seguinte, sabe? Eu vou pegar, ah, tô procurando algum papel na minha bolsa, daí eu acho aquele bilhetinho que a pessoa deu. Agora, quando é no correio, não. Na caixinha, no correio, minha filha, fez o barulho ali mexendo no ferrinho, é de ferro, de lata, sei lá, né? Ele abre, põe o negócio, pá, aí eu, ai meu Deus, chegou alguma coisa, eu vou lá ver, folheto de supermercado, mas eu não deixo passar um despercebido, sempre eu vou lá olhar. Vai que alguma coisa interessante, né? Alguma encomenda que eu fiz e esqueci, às vezes eu nem comprei nada, mas eu vou lá olhar porque vai que eu comprei alguma coisa e esqueci, não é mesmo? Então, a sugestão de colocar na caixinha do correio e sempre tá observando se tem pessoas morando na residência. Teve uma pessoa que falou, onde que ela falou? Na igreja pra levar, que é um lugar legal, na escola também, sabe? Você vê lá as mães, você pode ir entregando de mão em mão, mas sem dar muita conversa, né? Você vê que eu sou traumatizada com muito papo, mas, gente, eu sou a pessoa que, se eu levar um folhetinho desse aqui, entregar, e a pessoa começar a perguntar, eu vou passar o dia inteiro conversando com essa única pessoa. Descontrolada total, sabe? Eu até sei que eu devia ir embora, mas, às vezes, a conversa tá tão boazinha, sabe? Agora vem a... as enrolações, né? As divagações aqui minhas. É... As vezes eu vou na feirinha, feira de artesanato e tal, e tem uma moça que vende brinco. Ela faz as bijuterias dela lá e vende brinco. Gente, eu passo nessa banca, a minha ideia é ir lá na feirinha até o final pra ver tudo. As vezes eu chego, eu vou na banca dela e eu não vou nas outras, fico só conversando, compro lá os brincos, né? Bijuteriazinha assim, baratinho, bem bonitinho que ela faz, aí eu vou, compro um brinco e converso três horas. E fica até animada, porque as vezes ela tá sem ninguém lá, que essas bancas são bem paradinhas, né? Banca de feirinha, de artesanato. Aí já chega mais uma pessoa pra conversar e a gente já tá falando sobre trocentas mil coisas, menos de bijuteria e brinco, né? Aí chega, tem uma senhora que faz bico de pano de prato, que ela vende e ela faz costura também no pano de prato, barrado, sabe? De pano de prato. E a gente começa a conversar, eu e a moça do brinco, não sei nem o nome dela, coitado, mas eu e a moça do brinco começam a conversar, a gente passa lá mais de hora conversando. Gente, o negócio ficou tão sério, a nossa amizade, que agora juntou essa mulher do pano de prato também e a gente fica conversando junto. E é uma coisa, meu marido, meus filhos, fica tudo lá, mãe, mãe, vamos lá na outra banca, mãe, vamos comprar um bolinho de bolinho de bacalhau, esses bolinhos, é, bolinho caipira, né? Vamos comprar bolinho caipira? Às vezes eles vão lá, compram as coisas e eu fico lá conversando com as mulheres. É bom demais conversar, é bom demais encontrar gente que gosta das mesmas coisas que a gente, né? Por isso eu falo, cuidado. Se você é dessas, entrega o seu bilhete e fala, olha, tá tudo escrito aí, qualquer coisa você me liga. Pronto, sai correndo. Eu não consigo ser assim, não, acho que não, eu levaria assim, 50 cartõezinhos, entregaria e no último eu ia ficar lá conversando. Talvez eu fosse entregar, o papo ia estar bom, eu terminava e voltava pra falar com aquela pessoa, terminar a conversa, né? Eu acho que isso também faz parte, né? Da alegria, do artesanato, da parte gostosa do nosso trabalho. E é isso, gente. O vídeo era pra ter terminado de uma meia hora atrás, né? E eu tô aqui ainda, devagando. Ó, vou terminar esse porta-copo, eu vou postar o vídeo, eu espero que vocês gostem. Se alguém fizer um envelopinho, se der tudo certo, se der alguma coisa errada também, se alguém usar essa estratégia de colocar um brindezinho que seja simples, eu quero fazer um vídeo depois dando sugestões. O que dar de brinde? Aí eu trago algumas ideias. Não sei se vai ser rápido esse vídeo, por quê? Porque eu vou ter que fazer o brinde, né? Pra mostrar. E aí, às vezes, né? Demora, porque a dona Luceli tem muita coisa pra fazer. Alguém falou assim, que eu pergunto, eu trabalho 14 horas por dia, daí ela falou assim, ah, você deve ter empregada, né? É fácil trabalhar 14 horas por dia quando você tem empregada. Gente, eu não tenho empregada. Queria, gostaria, acho que o nível do sucesso, né? O ápice da riqueza é você ter uma empregada, não é não, gente? Tem gente que tem empregada e não é rico, né? Mas assim, eu só teria uma empregada se eu tivesse um poder aquisitivo bem bom. Esses dias eu tava vendo um vídeo e a mulher falou que pra você ter uma empregada, assim, alguém que faça as coisas na sua casa, você deveria estar usando, você, como que ela falou, meu Deus? Assim, ó, se você tá trabalhando, tá gerando dinheiro e você precisa desse tempo pra gerar mais dinheiro, então aí você investe pagando uma faxineira, uma empregada. Por quê? Porque esse tempo que você tá passando pra ela, né? Você tá gerando um emprego, ela tá trabalhando, ganhando o dinheirinho dela e você vai tá também trabalhando e gerando um dinheiro pra você. Se for pra você ficar deitada, mexer no seu lar, sem fazer nada, só porque você tem preguiça ou não, aqui a gente tá falando de preguiça, a gente não tá falando assim, ah, eu tenho problema de saúde, ah, eu tenho que cuidar de uma pessoa que tem problema de saúde e não tenho tempo e tal, não é esse o caso, a gente tá falando de preguiça. Eu sou uma pessoa que eu queria ter uma empregada porque eu tenho preguiça, sabe? Então, parecia que ela tava falando pra mim, eu falei assim, ai, poxa vida, não gostei desse vídeo, né? Ela fala assim, você tem que ter um poder aquisitivo muito grande pra você pagar uma empregada por preguiça ou você tem que ter um motivo muito grande, no caso, um problema de saúde, um problema que te impossibilita que seja realmente um problema ou, no caso, uma, um investimento que você faz. Bom, eu poderia usar a desculpa do crochê, né? Preciso de uma empregada porque enquanto ela limpa a minha casa, eu tô aqui produzindo e é com isso que eu pago minhas contas, meu ganha-pão. Mas aí, isso só se encaixaria se eu ganhasse muito, sabe? Aquela coisa assim, nossa, né? Vou perder dois mil reais, então eu vou pagar duzentos pra faxineira. Quanto será que é uma faxina, gente? Quanto que tá custando uma faxina na região de vocês? Acho que a última vez eu tenho uma colega que trabalhava com faxina, ah, mas já tem bastante tempo, há uns três anos atrás, quatro anos atrás, e ela cobrava cento e vinte reais um dia de faxina. Agora que já tem ali uns três, quatro anos, isso, né? Deve estar uns duzentos reais, eu acho, sei lá. Depende da casa, do que tem que fazer, né? Mas diz aí se não é bom ter alguém que faça pra você. Por preguiça mesmo, né? Então a gente tem que ficar meio rico pra poder dar lugar à preguiça. Eu acho que quando a gente acaba ficando meio rico, daí a gente não tem tempo de ter preguiça. Você tem que, aquele dinheiro lá tem que fazer render. Gente do céu, esse vídeo virou uma bagunça, né? Mas eu sei que vocês gostam, espero que pelo menos dê pra aproveitar ali o começo do vídeo, fazendo os... Como é que chama? Os envelopes, né? E o resto é só conversação, falação, quem gostou ficou, quem não gostou, paciência, né? E eu... Ah, a próxima vez eu vou fazer o passo a passo com a folha de sulfite, porque é muito mais fácil, só que eu acho que com o papel craft fica mais barato. Você compra uma bobina dessa daqui, né? às vezes na sua região tem algum lugar aí que vende bobina esses papéis crafts ali e fica bem mais barato. Teve uma pessoa que deu a sugestão de fazer com folha de livro. Eu acho que fica legal também, mas aí você tem que colocar bem, de um jeito assim, bem legal pra pessoa entender que tem que abrir e olhar, né? Porque... Já pensou? A pessoa olha lá, acha que é uma folha de livro velha e joga fora? Ah, se foi o nosso empreendimento, né? A nossa meta. E assim, às vezes você tá pensando de fazer isso, mas você não tem dinheiro pra comprar o barbante, não tem dinheiro pra comprar a folha de papel, sabe? E assim, gente, é que nem eu falei, a gente tem três etapas nessa nossa vida crocheteira. A primeira é essa fase mesmo, que a gente não tem nada e todo mundo começou assim, né? 1% talvez tenha começado tendo condições, mas aqueles outros 99% começou mesmo do zero, né? Tem aquela outra pessoa que já tá ali um pouquinho, já tem as sobrinhas de barbante dela, né? Se ela já tem as sobras de barbante, já dá pra fazer bastante coisa. E tem aquela pessoa que já tem barbante pra caramba, porque ela foi acumulando ao longo dos anos, né? Ela ganhou muita coisa pra experimentar, ela comprou muita coisa na base da compulsão, né? Que a gente é dessas. Eita, que deu um nó aqui. A gente é dessas que vai comprar rosa, aí, não, eu vou aproveitar pra comprar essas dez cores que eu não tenho. A quantidade menor que compra é justamente a que foi comprar, o rosa. Aí traz dois verdes, dois azuis, dois amarelos, né? E assim vai indo. Então, a gente acaba acumulando muita coisa ao longo do tempo e aí não faz falta se você pegar dois, três, quatro novelos que sejam, quatro rolos de barbante e fazer algum, alguma ideia dessas. Não é verdade? E eu espero de todo o meu coração que vocês aproveitem alguma dessas coisas e consigam trazer isso pra vida, porque são coisas que a gente consegue fazer, mas depende de tudo do nosso esforço, gente. Ó, fiz aqui os quatro biquinhos, vou fazer os arremates e essa encomenda já vai estar pronta. Bom crochê!